O que é o Brasil? Muito obrigado ao Rivaroli, muito obrigado a todos os telespectadores da RIC, é uma satisfação voltar aqui e neste momento em que estamos assumindo a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é um banco que existe já há 56, quase 57 anos, foi criado em 1961 e que tem ao longo da sua história, da sua trajetória de vida promovido realmente o fomento, o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, através dos financiamentos, através dos investimentos que tem feito hoje, a gente contabiliza aí mais de 92% dos municípios desta região atendidos pelo Banco BRD. Então é uma alegria aquilo que a gente vai ter como desafio pela frente, é uma alegria para nós poder estar à frente deste banco num momento assim difícil da economia do país, porque é um desafio maior que nós teremos que enfrentar. Porque para fazer a economia girar também, não é, presidente? Precisa ter dinheiro para o empresário, para o prefeito, para poder promover a sua obra. Hoje o BRD tem quanto de dinheiro lá para emprestar, por exemplo? Olha, nós temos normalmente a cada ano girado em torno de 1 bilhão de reais no estado do Paraná, mais 1 bilhão Santa Catarina, mais 1 bilhão no Rio Grande do Sul. Na nossa média recente dos últimos 5, 6 anos, nós aplicamos sempre aí entre 2 bilhões e 700 a 3 bilhões e 200, chegamos a aplicar num ano 3 bilhões e 500 milhões. Então, na média, nós temos aplicado por estado 1 bilhão de reais e é o que nós esperamos para o ano de 2018. 2017 já está finalizando, temos algumas operações ainda para serem aprovadas, serem analisadas e contratadas e iniciar a liberação dos recursos, mas nós já estamos tratando do orçamento para o ano que vem. E a nossa meta para o ano que vem é, de novo, mantermos esta média próxima de 1 bilhão de reais para cada um dos estados da região sul. E o empresário que não é tão grandão? O empresário médio e pequeno que está nos vendo agora, por exemplo, no Paraná inteiro, ele também pode buscar algum tipo de financiamento no BRD? Exatamente, o BRD é um banco que atende a tudo e a todos. Ele atende a tudo porque ele atende a agricultura, ele atende o comércio, ele atende a prestação de serviços, ele atende ao prefeito municipal, ele atende ao industrial. Entende que deve atender, evidentemente, as inovações tecnológicas com recursos da FINEP, programas de saneamento. Então, se existe um pequeno investidor, um pequeno comerciante, um pequeno prestador de serviço que precise de um recurso, ele pode nos procurar ou procurar aqueles que são nossos parceiros, como é o caso do Cicred, do Cicobi, do Cressol. Por exemplo, através do Cressol, nós fazemos o atendimento dos agricultores do Pronaf, nós somos repassadores dos recursos do Pronaf. Da agricultura familiar, né? Exatamente, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, todos os interessados em ter recursos do BRDE poderão obter esses recursos, inclusive através do cartão BNDES, que nós também somos operadores. Então, nós temos parcerias com associações comerciais, nós temos parcerias com prefeituras municipais, nós temos parcerias com empresários, com empresas revendedoras de máquinas e equipamentos. Então, todas as demandas poderão ser atendidas através dos nossos representantes ou diretamente conosco na agência de Curitiba, de Florianópolis, de Porto Alegre ou nos 10 espaços de representação que nós temos. Uma, inclusive, na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, outra no Rio de Janeiro e em cidades espalhadas pelos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, deixa eu trocar de assunto um pouquinho. Como é que um homem que tem a política na veia, que é o caso do Orlando Pessuti, vai desempenhar um cargo que é mais técnico do que os anteriores que o senhor ocupou? E faço essa pergunta dizendo uma outra. Como é que o senhor vai fazer para, se é que é possível, se desvenciar do debate que acontece hoje no PMDB, por exemplo? Olha, eu já passei por um bom treino. Eu já estou dentro do banco há mais de dois anos. Estive lá como diretor administrativo, estive lá como vice-presidente e agora estou e estarei como presidente do banco. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Na hora de discutir as questões políticas partidárias, você tem que fazer essa discussão no momento apropriado, em locais apropriados para isso. E na hora que for para discutir os assuntos do banco, que é o que tem tomado a maior parte do nosso tempo, discutir os assuntos do banco. Eu passei por essa experiência de trabalho técnico, quando eu fui secretário de Estado da Agricultura do Paraná, quando fui extensionista rural da Secretaria da Agricultura, da CARPA, EMATER. Então, nós temos uma vivência técnica, o trabalho técnico. Passei pela experiência de ser um gestor público, quando fui vice-governador e assumia o governo e depois, quando fui governador. E a experiência de vida em banco e de gestor público, pude aprimorá-la quando fui conselheiro do BNDES e quando fui conselheiro da ITE Pub Nacional. Então, não tenho nenhuma dificuldade. Estou no banco desde março de 2015 e já aprendemos bem a sistemática e o funcionamento do banco. E o banco tem uma forma de gestão, de trabalho muito interessante, DNA, que é a gestão colegiada. Nós temos o colegiado de gerentes que funciona, vamos dizer, em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Nós temos o colegiado de superintendentes que estão acima dos gerentes. E depois nós temos o colegiado de presidentes e diretores. Nós estamos em seis diretores. Dois do Paraná, dois de Santa Catarina e dois do Rio Grande do Sul. Então, tudo no banco se resolve através de reuniões de colegiado. E quando o assunto tem uma importância maior, o volume de recurso, supere aí a casa dos 250, 300 milhões, aí tem que subir para análise do conselho de administração, que são mais seis pessoas que estão acima de nós. E quando o assunto ainda for mais volumoso, mais importante, tem que subir para os governadores. Então, uma forma de gestão muito inteligente. Todos os mecanismos de compliance, de gestão de riscos, todos eles estão presentes dentro do BRDA. Então, eu digo a você que é muito tranquilo. Eu tenho uma vida de 40 anos já de vida pública, de atuação na vida pública. Tenho 64 anos e 55 anos trabalhando. Desde quando trabalhava na lavoura, puxava o cabo da enxada na roça. São 55 anos trabalhando e, graças a Deus, acredito que trabalhando certo, trabalhando de forma correta. Então, nenhuma preocupação em conduzir o banco BRDA. Quem conduziu o governo do Paraná, conduzir o banco BRDA é apenas uma hastezinha do guarda-chuva que nós já tivemos oportunidade de conduzir. A gente tem um teipinho final, eu tenho que lhe perguntar. O PMDB terá candidato próprio ao governo? O senhor acredita, o senhor ocupa hoje, é antagonista do senador Roberto Requião. O Paraná inteiro sabe disso. O senador Requião ora se diz candidato ao Senado, ora se diz candidato ao governo. Há alguma possibilidade de Roberto Requião concorrer a governador do Paraná? A possibilidade existe, basta ele ter, na época apropriada, o comando do partido e ter coragem e disposição. Ele já, em outras oportunidades, teve coragem para disputar o governo e, em outras oportunidades, ele optou por não disputar e fazer acordos, cedendo a coligações e cedendo a candidatura a governador para outros. Agora, nós estamos numa luta, eu, Sérgio Souza, Serralho, outros ex-deputados estaduais, ex-prefeitos, lideranças políticas do PMDB, para que nós possamos reassumir, retomar de volta aquilo que, de uma forma arbitrária, truculenta, nos foi tirado lá no mês de agosto de 2014, que até agora a Justiça e a Comissão Executiva Nacional não nos devolveu, que é o comando do PMDB. Se nós tivermos em nossas mãos o comando do PMDB, pode ter certeza que o PMDB terá a candidatura própria, sim, ao governo do Estado do Paraná. Se não tivermos o comando, aí caberá ao grupo do senador Requião decidir o que é que vão fazer com o PMDB. O que estão fazendo agora é destruir o partido, é diminuir o partido, acabar com a história bonita, com a história de representação e representatividade que o partido teve. Eu lembro que em 2002, quando eu me elegi vice-governador ao lado do senador Requião, nós elegemos 17 deputados. Hoje nós só temos 4 deputados. Por quê? Porque recentemente 5 deputados estaduais abandonaram, abandonaram não, saíram do partido para ir para o PSB, por não concordarem com a truculência, com a arbitrariedade, com as irregularidades que estão denunciadas na Comissão Executiva Nacional, de malversação, de mau uso, de uso indevido dos recursos, por exemplo, do fundo partidário. Então, eu luto dentro do PMDB para retornar, mas no mês de março eu terei que tomar uma decisão. Se não retomar o comando do partido, terei que buscar uma outra alternativa partidária. Lamentavelmente terei que fazer isso depois de 52 anos dentro do MDB e do PMDB. Presidente do BRDE, Orlando Pessuti, ex-governador do Paraná, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Muito obrigado a você, Denian, aos telespectadores e tenho absoluta certeza que o Banco BRDE estará de portas abertas sempre para recebê-los, porque lá o financiamento de longo prazo, com juros menores, estará sempre à disposição para gerar emprego e renda na região sul, como estamos fazendo. Hoje são cerca de 14 bilhões de reais que estão distribuídos por esses três estados, gerando emprego e renda para todos. Muito bem, Rivaroli, era isso. Falamos aqui sobre o BRDE e política no nosso Paraná Noir. É isso, mais um quilo de farofa e uma picanha e o churrasco está feito. Denian, valeu? Que beleza, hein? Hã? Uma carninha agora não ia, Rivaroli? Ia a qualquer hora. Carne de churrasco a qualquer hora, amigo. Até costelaria, 24 horas vale. Um abraço, Denian, boa noite de semana. Valeu, até segunda. Até a próxima.